Boa tarde, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro, e amanhã nós vamos viajar. Nós vamos pra praia Obatuba. Ai, gente, tô esperando tanto por esse dia, porque faz um tempo que a gente não viaja. Então, hoje, na sexta-feira, veio aqui a moça pra fazer uma limpeza, porque a cada 15 dias eu tô chamando uma pessoa pra me ajudar. E tem me ajudado muito, gente, muito mesmo. E ela limpou tudo, gente, tá limpinha a casa, graças a Deus. Eu só tô me preocupando com comida e malas. Então, eu já fiz uma carne moída, vou mostrar depois pra vocês. Porque eu já tô meio que preparando, assim, tentando montar o que a gente vai comer lá. Quem vai é só eu, o neto e a Olivia, o meu irmão e minha cunhada. Então, eu já tô vendo mais ou menos o que a gente vai comer, a gente conversou, combinou, a janela tá perto, tá chovendo. E eu já fiz uma carne moída refogadinha, porque chegando lá a gente pode decidir se vai fazer uma panqueca, uma carne com um pãozinho, assim, tipo, uma carne louca, só que moída, macarrão, bolonhesa, etc. Então, eu já deixei aqui pré-preparado, porque chegar lá a gente só faz. E vou levar feijão também. Então, mais tarde eu vou fazer o meu feijão, já fiz a carne, tá na geladeira. E agora, gente, eu tô enrolando, na verdade, porque assim, eu odeio fazer mala, eu odeio desfazer mala. Mas é o mal necessário, né? Então, eu vou começar a montar aqui a parte de roupa. E depois eu vou pegar os cosméticos, que tá lá no quarto que a Olivia tá dormindo. Então, vambora, gente. Vamos separar as roupinhas aqui, que eu quero levar e montar essa malinha. I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily Arrumando a minha parte Depois, quando a Olivia acordar, eu vou lá pegar as roupinhas dela. Mas, basicamente, eu vou levar três shorts. Esse aqui é um shorts jeans, esse é um shorts saia e esse é um shortinho de malha, mas levinho. Vou levar três. Eu vou levar dois pijamas. Vou levar... Pra que dois pijamas, gente? Vou levar um pijama. Um pijama e uma calça, se eu ficar com frio nas pernas, porque eu sou muito frio reita. Aí aqui eu vou levar mais uma calça, se eu precisar. Pra, sei lá, ficar lá, né? Gente, eu sou frio reita, eu morro de medo de passar frio. Aqui eu tô levando dois vestidinhos e um macacão. Luzinha eu vou levar duas de manguinha, assim, normal. Vou levar essa branca, essa verdinha militar. E essas três bem levinhas, bem fininhas. Essa daqui é a minha saída de praia. Eu vou levar esse biquíni aqui, esse outro aqui que eu acho que eu nem vou usar, mas eu vou tentar. E esse daqui que eu comprei esses dias. Ainda falta roupa íntima e só, né? Aí eu boto no saquinho aqui. Essa mala aqui, gente, eu já até coloquei aqui. São cangas e toalha de praia, sabe? Pra gente poder se enxugar, sentar. Então já tá tudo aqui. Bolsa de praia. Eu tô levando... Eu tô levando duas grandes. Porque, gente, vamos levar coisas da Olivia e é fralda, um monte de coisa. Então eu vou levar duas grandes e duas menores. Pra também colocar a roupinha molhada dela e tal. Com criança, né, gente? A gente tem que levar sempre tudo a mais. Aí eu tô colocando tudo nessa cocococola aqui. E aqui também eu vou colocar as fraldas de banho de praia da Olivia. Aí eu vou colocar... Vim pra cozinha, gente, porque eu vou lavar a louça. Tem só uma loucinha de nada aqui. Tem a louça do almoço, né? Que eu fiz a carne muito já, a gente já comeu um pouquinho. Essa loucinha aqui tá secando, ó. Vou guardar e vou fazer o feijão. Então eu vou aproveitar que a Olivia tá dormindo pra eu adiantar essas coisas. Depois que ela acordar, eu fazer a mala dela. Juntar as roupas que o Néstor também quer levar, colocar já na mala. E já deixar isso pronto. Porque, né? E também faltam os cosméticos, perfumes, odorantes. Essas coisas que a gente tem que pegar, porque tem que pegar também. Tô de lugar porque eu vou lavar a louça. Então, let's go. Já vou eliminar essa louça aqui. Quero lavar e secar. E ainda tenho roupa pra lavar, gente. Eu sou assim, corajosa. No último dia eu tô lavando roupa. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Mais de uma hora da manhã. Mais de uma hora da manhã. E aí não consegui levantar a hora que eu queria. Porque eu queria levantar umas 15 pra 6. Mais ou menos pra tomar meu banho tranquila e tal. Não consegui. Levantei 6 e 15. Mas tá bom, né gente? Tá bom. Temos aí 4 dias pela frente. Pra aproveitar bastante. Vai ser muito gostoso. E eu vou vlogar tudo por vocês. E aí, ó. E aí, ó. Tá? Já fiz ali um arroz, uma abobrinha. Nem mostrei, gente. Mas eu fiz correndo. Mas eu fiz correndo. A Olivia tá morrendo de fome, cadinha. Descongelou o feijão que eu trouxe. Esquentei uma carninha. E, ó. O prato típico da Orelha. Arroz, feijão, carne moída e abobrinha. Eu vou alimentar a criança e daqui a pouco eu vou. Você vai na praia? Olívia de manhãozinho, de dinossauro e chinelinho, gente. Você vai na praia? Tá com sono. Ó. Olha aqui. Olha aqui. Vamos ver sua roupinha. Vamos pra praia? Bora? Vamos para a praia. Foi muito bom. Tô super cansada. Tudo mundo tá aqui acabado. Olivia dorme. Neto dorme. E nós estamos aqui. Eu, meu irmão. Não tinha ozinha, Ju. Ih, não focou, Lu. E a Flavinha tá lá lavando uma loucinha. Aí eu vou mostrar pra vocês o apartamento. A gente achou esse apartamento no Airbnb. Lana. A gente alugou esse apartamento no Airbnb. E... Fantástico. Vou deixar o link. Se alguém quiser, né? Alugar aqui. Eu posso deixar o link aqui no box de informação. Porque, gente, muito bonitinho o apartamento. Fiquei Ubatuba, perto da Praia das Toninhas. E foi a praia que a gente foi hoje. E aí eu quero mostrar o apartamento pra vocês. Porta de entrada. Aí eu vou filmar como se eu estivesse entrando. Pra vocês terem noção. Ó, gente. Tá uma bagunça, tá, gente? Vai ficar assim. Aceitem. Tá bom. Tem um rackzinho. Tem Netflix. Tem internet. É mais Marte TV. Já gostamos muito disso. Tem ar-condicionado. O que é muito bom, né? Pra uma praia. Porque senão a gente não aguenta. Aí entra. Tem o sofazinho. Que o Júlio tá sentadinho ali. O Clark e a Lana vieram. Uma sacadinha. Aqui é no primeiro andar. Uma mesa de seis lugares. Eu achei muito bom. Ó, bem grandinho. Aí pra cá a cozinha. Que a Flavinha tá ali. Ó, gente. Uma cozinha até boa. Uma geladeira boa. Um armário com tudo. Tem tudo. Liquidificador. Tem tudo, gente. Aí, ó. A gente tava... Né? Então a gente largou as coisas aqui. Mas... Porque não tem mesmo onde colocar. Mas ó, a pia é bem boa. Fogãozinho. A lavanderia. Desculpa pelo xixi dos cachorros. Um armário aqui com tudo que vocês acham que precisa. Um tanquinho. Tanque. A lavanderia bem espaçosa. Com varal. Só não tem prevedor de roupa. Achei meio bizarro. E aí são dois quartos. Esse quarto aqui tem as beliches. Ai, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tem duas beliches. E tem uma caminha. Entendeu? Aí, aqui. Nesse filho da cozinha. O outro quarto. Que o Neve tá dormindo com a Olivia. Depois eu mostro. E o banheiro. Vou mostrar o banheiro pra vocês. Opa. Banheirinho muito bom também, ó. Um box. Uma pia bonitinha. Gente. Muito bom. Acabei até oito pessoas, se eu não me engano. Aqui tem colchão pra oito pessoas. E muito bom, gente. Um quarto espaçoso. Larejado. Tem ventilador de teto. Nos dois quartos. E na sala. Muito bom, gente. Então, assim. Vou indicar de coração, tá? Porque a gente pagou. Não é público nem nada. Mas, né? Se, de repente, alguém quiser vir pra Ubatuba. Uma praia deliciosa. Ubatuba é muito gostosa. Fica a dica. Então, assim. Agora eu tô mais quietinha aqui. Porque a Olivia tá dormindo, né? O Nesto também foi lá tirar um cochilo com ela. E a gente tá ali de boa. Eu, meu irmão e a Flávia. Então, mais tarde a gente vai comer uma pizza. E aí amanhã a gente vai cedo pra praia. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã. Chegamos na praia. Gente, eu sou a pessoa que fica de óculos na praia. Porque eu não enxergo, tá? Estamos na praia da Enseada. Aqui, Ubatuba. Deixa eu mostrar pra vocês. Não dá pra ver muito. É maravilhoso. Muito gostoso aqui. E Olivia. Tá aqui na linha doce dela. Que a gente trouxe. E brincando. Oi, gente. Hoje é segunda-feira. E... É muito difícil gravar vlog quando você tá querendo descansar, entendeu? Por isso que eu sumi. Mas agora eu fiz um macarrãozinho aqui pra gente comer. Macarrão com carne moída. Com bastante carninha moída. E é isso. Aí eu já... Dei uma adiantada na louça ali também. Ó, tô de biquíni ainda. Que a gente voltou da praia. Meu irmão vai trabalhar. E a gente ainda vai na piscina depois. Então vamos comer. Dar comida pra Olivia. Vamos na piscina. Pra curtir, né, gente? Todos os minutos. Então simbora almoçar. Já tá aqui na mesa, ó. Pra gente comer com um guaranazinho. Que delícia. Piscininha. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Olivia. Olivia. Você tá na piscina, Pia? É. Tá nadando. Tá nadando. Tá na piscina? A gente tá nadando. Piscininha aqui no condomínio, gente, ó. Tem muito mato aqui. Muito mato. Aqui é o condomínio. Nosso apartamento é de frente pra lá. Estamos no fundo do condomínio, que é a piscina. Onde você vai? Vai nadar, vai? Um, dois, três e já. Que gostoso. Vem. Vem, 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 vem. Piscininha, amor. Quer sair da piscina? Pra agora a noite, a gente fez uma carninha com molho, só que mais, menos molhuda, sabe? Aí mussarela, tem acompanhamentos aqui, tem batata palha pra gente fazer tipo um buraco quente. Colocar a carninha dentro com queijo, a carne derrete o queijo. Fica bom, né? Fala, minha cunhada, Flovinha. Ficou muito gostoso. Aí eu já tinha trazido a carne pronta, como fui pra vocês. Aí deu pra fazer o macarrão e agora a noite vamos comer isso. Fica muito gostoso. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é terça, dia 22, o dia de ir embora. E o último dia, não sei, né? Mas acho que não vai dar praia se tá chovendo. Tá chovendo desde ontem à noite, na verdade. E a noite inteira. Chuva, chuva, chuva. Tô sem ver, amor. Chuva, chuva, chuva sem parar. Pelo menos aproveitamos bem os três dias, né? Meu irmão foi embora ontem, tem trabalho, né? Sobre essa madrugada. Então acho que ele levou o sol embora com ele, gente. Acho que ele falou assim, vou até falar por conta pra ele. Se eu não tomo o sol, ninguém toma. Brincadeira. Fiz um cafezinho aqui pra gente. Agora é sete pouquinho da manhã. E eu vou fazer o café para nós. Estamos com fome. E a gente vai ficar aqui, gente. Fazendo vários nada hoje. Vem aqui. E também dá medo de ir embora, né? Nessa chuva, pegar estrada, tem serra, tudo. Dá medinho. Então vamos embora por agora. E é isso. Hoje vai ser só ficar de preguiça aqui. Vendo Netflix. Tem Netflix nessa casa, graças a Deus. Tem internet. Então dá pra gente ficar, pelo menos, vendo coisinha no celular, né? A criança tá assistindo Galinha Pagadinha. E é isso. E mais tarde vamos arrumar as coisas pra ir embora. E eu filme mais pra vocês. A criança tá assistindo Galinha Pagadinha. And I'm over. A criança tá assistindo Galinha Pagadinha. E aí E aí Amém. Já estamos nos preparativos do almoço, fazendo aqui uma abobrinha refogada, estou refogando um arroz, e vamos fazer um omelete de carne moída que sobrou de ontem, e a gente vai fazer um omelete de carne moída, ficou uma delícia, gente. Ai, está queimando meu arroz. Essas panelas de alumínio, não estou acostumada a deixar queimar tudo. Vou deixar meia tampa aqui, aqui está terminando da minha abobrinha ficar pronta, e já já vamos almoçar. E o tempo, gente, ó. Chuva, chuva, muita chuva. Já almoçamos, e agora vamos começar a arrumar as coisas para ir embora. Por quê? Porque daqui a pouco a Lívia dorme. E aí a gente vai aproveitar a hora da soneca dela para pegar a estrada, para ela tentar ir dormindo, né? São três horas de viagem de volta, gente. É muito tempo. Então a gente já está organizando aqui as coisas, sem deixar nada muito brilhando, mas tem que deixar organizada, né? Então, vamos lá. E aí Vamos embora? Então dá tchau. Partiu, vamos embora. É só pegar as coisinhas do cachorro ali e vamos para casa. Né, avó? Quer embora? Quer embora. Ah, enfim, em casa, gente. Depois de três horas e pôr, vê? Um tamanho da Lívia. Malas todas jogadas no chão. Tudo aqui para desarrumar. Tem um cooler aqui. Tem ali coisa para fazer. Você vai ter muita roupa para lavar. Então, muito obrigada a vocês que acompanharam essa viagem com a gente. Foi muito gostoso. Foi muito... Foi renovador, foi maravilhoso. Eu amo aquela cidade. Eu amo Batuba. Ai, gente, é muito gostoso. Quem puder ir vá. Eu vou deixar aqui na caixinha de informações o link do Airbnb de onde a gente alugou a casa, ou o apartamento. A moça lá é Paula, se eu não me engano. Ela é muito legal, muito bacana. E vocês podem falar que foi indicação do José Neto, porque foi o Neto que fechou com ela. Tá bom? Que ela vai saber que foi da gente. Então, é isso. Muito obrigada, Netinho. Vamos finalizar aqui o vlog. A melhor parte de viajar é chegar em casa. É chegar em casa. Verdade. Muito bom. Obrigada a todos. Não esquece de deixar um like, um comentário aqui embaixo que você achou da nossa viagem. Eu espero que esse vlog tenha ficado bom. Mas eu acho que deu para ver, né? Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo vlog.